O inverno teve início no dia 21 do mês passado e a baixa umidade do ar, típica deste período em Mato Grosso, tem sido perceptível nas últimas semanas em Cuiabá e Várzea Grande. Nesta segunda-feira, o IMET, Instituto Nacional de Meteorologia, emitiu um alerta de perigo para Mato Grosso devido à baixa umidade do ar, registrada em 22% em grande parte do estado. Para se ter uma ideia, esse nível é próximo à umidade encontrada em regiões áridas, como a dos desertos do Mojave e Saara. Durante este período de seca, a recomendação é que se beba bastante água e evite o desgaste físico nas horas mais quentes e secas do dia. Além disso, é recomendável a redução das bebidas diuréticas, a exemplo do café e do chamate, pois elas acabam auxiliando no processo de desidratação do corpo. Segundo o alerta do IMET, a umidade relativa do ar nos próximos dias deve variar entre os 20% e 30%. O índice é menor do que o recomendado pela Organização Mundial da Saúde, que é entre 40% e 70%. Além do risco para a saúde, existe também o aumento exponencial do risco de queimadas em áreas de vegetação. As queimadas são atos criminosos, segundo o Código Penal Brasileiro e a Lei de Crimes Ambientais, que estabelece pena de reclusão de 1 a 4 anos, além de multa.